Salve, salve! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que algumas pessoas me fizeram... Meu Deus do céu, antes disso, olha só a cagada que ficou esse cabelo, né? Fala a verdade! Ó, deixa eu fazer um adeno, não tem nada a ver com o vídeo, mas vou fazer um adeno aqui. Olha, quando você vier aqui para o cenário para cortar o cabelo, você se prepara, porque eu não sei se a gente que tem o inglês péssimo e ninguém entende, ou se são eles que não entendem absolutamente nada do que a gente fala, porque cada vez que eu vou cortar o cabelo, sai uma cagada como essa. Tudo bem que eu queria ficar um pouquinho fashion, deixar aqui um pouquinho mais alto, mas olha essa cagada, não vamos nem nos prender nesse assunto e abafa. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que muita gente me faz, que é sobre doação de roupas velhas para caridade. Ou o famoso desapego, você pratica o desapego na sua vida? Não? Não! Como assim não? Se sim, palmas para você, porque não tem coisa mais bonita do que a gente ajudar o próximo. E olha, isso não é uma coisa tão complicada. Eu acho que no Brasil deve funcionar do mesmo jeito que a Austrália. Eu não sei, já faz muito tempo que eu não moro no Brasil, mas enfim. Existem várias formas de você ajudar uma instituição de caridade, pessoas carentes, enfim. Em vários aspectos e por aí vai. Mas quando a gente estiver pensando sobre roupa, o negócio é bem simples. O que você pode fazer? Você pode separar aquelas roupas que você não gosta, ir até algum desses bazares. Existem algumas lojas de caridade que você vai acabar encontrando em alguns distritos, em alguns subúrbios, que é bairros. E aí é só você chegar lá. Claro que se a roupa for de boa qualidade, não estiver toda desgraçada, toda destruída, que nem essa aqui que eu estou usando. Mas enfim, eu uso isso aqui porque eu acho confortável e eu gosto de ser pobre. Enfim, abafa. Mas se a roupa estiver em boas condições, claro que eles vão pegar para vender. E aí, isso é uma coisa meio complicada. Por quê? Porque você pode doar a sua roupa para ser doada para pessoas carentes, para as pessoas que precisam. Geralmente eles usam isso aqui. Na Austrália, quando as pessoas são vítimas de enchente, de queimadas e um monte de coisa. Porque algumas pessoas ficam muito pobres, eles acabam perdendo tudo. Ou então eles mandam para outros países, principalmente da África. Nesse caso, você está doando a sua roupa e eles estão doando a sua roupa para alguém. Mas também existe o oposto. Você doa a sua roupa e algumas instituições pegam essas roupas para vender por um preço bem baratinho e fazer dinheiro para ajudar outras instituições de caridade. Então existem as duas possibilidades, tá? Então tá, uma das possibilidades, como eu te falei, você vai nesses bazares, nessas lojinhas e leva a sua roupa. Na maioria das vezes você deixa lá e em alguns casos eles até pagam uma ninharia. Mas se você está fazendo caridade, não faz sentido você receber dinheiro, né? É o que eu penso. Outra possibilidade também aqui da Austrália, em tudo quanto é lugar, principalmente perto de alguns postos de gasolina, você vai encontrar umas caixas enormes de metal. É um box mesmo, enorme. Parece aqueles box de correio que você coloca a carta. É igualzinho, tem uma abertura grandona, você abre, coloca a sua roupa dentro e fecha e a roupa cai dentro dessa caixa. E aí a empresa responsável por essas roupas, por todas essas doações, eles vão lá, eu acho que a cada dois dias, a cada três, eu não sei direito como que é isso, porque às vezes acontece de você ver totalmente abarrotado em alguns pontos. Vão lá, pegam todo esse material e depois eles separam aquilo que pode ser usado e aquilo que não pode ser usado, eles jogam fora. Porque acredite, tem gente que pensa que pode se doar lixo, mas a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Se você vai estar doando a sua roupa para que outra pessoa carente consiga usar, você não vai colocar lixo, você não vai colocar cueca furada, meia furada, camisa totalmente destruída, isso não faz sentido. Pode ser roupa velha, mas tem que estar em bom estado. Isso é o básico do princípio de uma pessoa que pensa, você não acha? Mas enfim, como tem gente que faz essas palhaçadas, eles vão lá, eles separam tudo o que é bom, o que é bom vai para a doação, o que não é bom vai para o lixo, como eu falei. E outra possibilidade que eu acho que é uma possibilidade muito fácil é essa aqui. Por exemplo, aqui é onde eu moro. Essa instituição deixa esse bilhetinho na porta da sua casa, dizendo que você pode deixar as roupas que você quer doar no saquinho plástico na porta da sua casa e no dia que está aqui, no meu caso vai ser quinta-feira, que é amanhã, porque eu estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, eles vão passar na porta da minha casa e tudo que estiver dentro de uma sacolinha, eles vão pegar e vão levar para a doação. Um jeito fácil, um jeito prático, um jeito simples de você ajudar uma pessoa. E olha, eu não podia ficar mais contente, porque eu realmente penso da seguinte forma. Às vezes a gente tem essa coisa consumista de querer comprar, comprar e comprar, e quando você vai ver você não tem mais espaço no seu guarda-roupa, você não tem mais espaço para nada. E tem tanta gente passando frio, passando necessidade. Então, aquilo que você já não usa há um bom tempo, não tem porque você manter. Eu não sou um cara muito consumista, agora eu não compro muita coisa, mas eu ainda tenho muita roupa. E eu já percebi o seguinte, quando eu não uso uma roupa por mais de seis meses, eu não estou nem falando de troca de estação, porque é normal, trocou estação, eu não vou usar. Mas enfim, se eu estou naquela estação e eu não quero usar aquela roupa, essa roupa já não serve mais para mim, ela só está lá ocupando espaço. Então, o que eu faço? Pego essa roupa e separo, e vou doar. Porque eu realmente acredito que quando você doa, quando você abre espaço para essas coisas irem embora, coisas novas vão chegar na sua vida. Então, é a lei do retorno. Você dá quem necessita e alguma coisa muito boa vai chegar para você. Talvez você vai ficar com mais dinheiro para comprar uma coisa que você estava querendo muito. Enfim, existem N possibilidades. No caso aqui, deixa eu explicar para você o que eles dizem. Eles falam assim, querido... Rose Holder. Seria uma coisa assim, querido morador desta casa, eles pedem para você doar coisas que você não usa para as senhoras, para cavalheiros, para as crianças, sapatos, meias, cuecas, enfim. Tudo aquilo que você... roupa de cama, tudo aquilo que você não usa mais. Eles agradecem pelo seu suporte, eles agradecem pela sua ajuda. E aqui eles estão falando, no meu caso, que eles vão coletar isso na quinta-feira, Thursday. Aí eles falam para colocar todos esses itens numa sacola plástica, para deixar bem visível na frente da porta da sua casa, antes das nove horas da manhã. Aqui, ó... Before 9am. No dia indicado acima. Aí eles falam também, faça chuva, faça sol, eles vão coletar essas doações entre nove da manhã até as quatro da tarde. Between 9am till 4pm. Enfim, é isso. Uma iniciativa muito legal. Eu acho que a gente tem que ajudar mesmo. Quem dá aos pobres e empresta adeus, não é assim que diz o provérbio? Então. Então eu também faço a minha parte. E olha, Esse ano eu comecei a separar algumas coisas... Tá uma zona, para falar a verdade. Porque eu fui tirando tudo de qualquer jeito. E eu vou até mostrar para você, mas tá uma vergonha isso. Eu vou dobrar tudo bonitinho, tá? Que eu tirei tudo de qualquer jeito. Você vai ver comigo. Eu fui jogando tudo lá, Porque algumas coisas eu tirei direto da máquina de lavar, né? Porque eu não vou também doar tudo fedido, né? Enfim, porque eu sou um cara limpinho. Mas eu vou dobrar tudo bonitinho, tá? Mas você vai ver comigo algumas das peças que eu estou doando. Tá bom? Ó. Gente, tá um horror, né? Eu coloquei tudo nessa mala, mas aí é que tem, ó. Calça de moletom. Tem bermuda que eu não uso mais. Roupa de frio. Camiseta. Cuecas. Tá vendo? Que eu não uso mais. Cuecas. Boné. Tem mais roupa de frio. Shorts. Meias. 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 Camiseta. Bermuda. Camisa polo. Você pode ver. O estado não tá lindo, maravilhoso. Mas tá em bom estado. Dá pra usar. Então é isso. Aqui você tem uma ideia de um monte de roupa. Mas ainda vou separar mais. Tá? Ó. Desculpa a baderna, porque eu sei que tá uma baderna. Mas eu te prometo que eu vou arrumar tudo bonitinho. Tá? Bom, é isso. Como você vê, eu faço a minha parte. Eu também espero que você faça a sua parte. Porque é muito bom, de verdade, a gente ajudar quem precisa. Então fica a dica. Não importa se você tá na Austrália, se você tá no Brasil, Portugal, nos Estados Unidos. Não importa se você tá no Raikyuparta. O importante é que você tenha um coração quente. Um coração bonito. E que você queira ajudar pessoas necessitadas. Porque a gente veio pra esse mundo pra ajudar o próximo. A gente não veio pra cá pra tirar vantagem. Então, doe seu agasalho. Doe aquela roupa que você não usa mais. Você vai fazer tanta gente feliz. Faça a sua parte, tá? E olha, não sei se no Brasil ou no lugar que você mora é desse jeito. Mas sempre existe uma possibilidade. Aqui, pelo menos, eu tenho essa possibilidade de deixar na porta da minha casa. E eles pegarem mais fácil do que possível. Então, sinceramente, não tem por que não ajudar. Não é? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. E namastê, p***. Tchau. Tchau. Tchau.